O Kuduro a energia é da nova geração angolana e o I Love Kuduro é o festival que a retrata. Não aceito imitações. Se quer fazer parte do I Love Kuduro, procure por este símbolo. Só existe um I Love Kuduro. O meu nome é Koryondoo e eu amo Kuduro. E tu?